Amo a flor Que me deixar Eu não sei Beijo a flor Beijo a flor Seu perfume me faz tanto bem A malícia e o olhar Que ela tem Meu universo astral Etero zen Estrela deusa ser fatal Curta a cor Reverso meu luz natural Doce amor Meu vinho Meu vinho Meu vinho Projeto de vaidade As consequências Desse amor Me dão a noção De liberdade A flor é uma mulher Sem luxo Sem luxo Sem maldade Meu Deus Conserve a flor Vou levando Vou lhe amando Fazendo o que ela quer Se eu me for dar chorando Seja o que Deus quiser Amo a flor Amo a flor Substanci a ser amor Substanci a ser amor É o neto que me Me criou Vem me quer Vem me quer Malte Que era Mesmo E o resultado final Eu ganhei Se ela tiver Se ela tiver Que me deixar Eu não sei Beijo a flor Beijo a flor Seu perfume Me faz tanto bem A malícia O olhar Que ela tem Meu universo astral Etero zen Estrela deusa Ser fatal Porta cor Reverso meu Luz natural Doce amor Meu rinho Meu rinho Que eu me for Projeto de vaidade As consequências Desse amor Me dão a noção De ligadade Amor é uma mulher Sem luxo Sem maldade Meu Deus Conserve a flor Vou levando Vou me amando Fazendo que é Se eu me for A flor é uma mulher A flor é uma mulher A flor é uma mulher Sem luxo Sem maldade Meu Deus Conserve a flor Vou levando Vou me amando Fazendo o que ela quer Se eu me for A flor é uma mulher Deixe estar Pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que fico a me preocupar Pra dizer Toda a vida foi ilusão As lindas noites foram pra encantar Já era hora de reconhecer Pra dizer Parei com o sonho Pois me vejo a acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar enquanto é tempo Eu sinto agora em bom momento É hora de reflexão São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda a vida foi ilusão Como estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer Parei com o sonho Pois me vejo a acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar Quando se tenta esquecer Quando se tenta esquecer Toda a vida foi ilusão Foi ilusão Como estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Já era hora de reconhecer Pra dizer Pra dizer E eu falei clareou Clareou Nos terreiras que a brocha Sambando clareou Quem gritou Vai correndo buscar a viola Meu senhor Se formou Toda roda batendo nas palmas Aclamou Esquietou Na panela comida salgando temperou Recuscou Na memória aquela história que escutou Se lembrou Todo tempo em que teve sua glória Mas passou Se alegrou Quando viu sua vida acolhida Quando o amor Se inspirou Cada instante naquele romance Que marcou Nem notou Do momento a passagem Do tempo que voou Se cansou Pelos moldes daqueles acorde Que tocou Caiu No pagode em terreiro de bamba Pois pediu pra cantar mais um samba Assim que o dia raiou Caiu No pagode em terreiro de bamba Pois pediu pra cantar mais um samba Assim que o dia raiou Pois pediu pra cantar mais um samba E o dia raiou Quem gritou Vai correndo buscar a viola meu senhor Se formou Toda roda batendo nas palmas Aclamou Esquentou Na panela comida salgando temperou Recuscou Na memória aquela história que escutou Se lembrou Todo tempo em que teve sua glória Mas passou Se alegrou Quando viu sua vida acordida Quando amor Se inspirou Cada instante naquele romance que matou Quem notou No momento a passagem do tempo que voou Se cansou Pelos moldes daqueles acorde que tocou Clareou No pagode em terreiro de bamba Pois pediu pra cantar mais um samba Assim que o dia raiou Assim que o dia raiou Marinhou Na panela comida salgando temperou Na panela comida salgando temperou Recuscou Na memória aquela história que escutou Se lembrou Todo tempo em que teve sua glória Mas passou Se alegrou Quando viu sua vida acordida Quando amor Se inspirou Cada instante naquele romance que matou Quem notou No momento a passagem do tempo que voou Se cansou Pelos moldes daqueles acorde que tocou Clareou No pagode em terreiro de bamba Pois pediu pra cantar mais um samba Assim que o dia raiou Clareou No pagode em terreiro de bamba Pois pediu pra cantar mais um samba Assim que o dia raiou Clareou No pagode em terreiro de bamba Pois pediu pra cantar mais um samba Assim que o dia raiou Clareou Clareou Eu hoje estou igual A esta cerveja deste bar Nem gelada, nem quente Nem bom, nem doente Nem lá, nem cá Eu hoje estou igual A esta cerveja deste bar Nem gelada, nem quente Nem bom, nem doente Nem lá, nem cá Garçom Me traz então um bom traçado igual a mim Nem vazio, nem cheio A dose meio a meio Assim, assim Hoje eu sou um laço que não mata E nem desata Sou sustenido, sou vermol Sou um dia que não chove nem faz sol É, hoje eu estou assim Eu hoje estou assim Nem mal, nem bem Nem mal, nem bom Feito um samba, canção Há meia luz No meio tom Feito um samba, canção Nem samba E nem canção Garçom Garçom Tava doido pra te ver Agora sim Se eu não fiz por merecer Resolvendo me abastar Foi pra não te magoar Tava doido pra te ver Agora sim Tenho tanto pra contar Pra te contar Eu não fiz por merecer Resolvendo me abastar Pode até não parecer Foi pra não te magoar Meu amor não é brinquedo E nem segredo pra guardar Fiz o samba o meu enredo Fui a luta, vim mais cedo Só pra não te magoar Pra não te magoar Fui cantar pra te cantar Pra não te magoar Vim aqui pra te buscar Pra não te magoar Quero ver você tão gostando Pra não te magoar Desde aqui que eu vou voltar Sem cabal eu arrumei Eu acrescento meu olhar Multiplico o sentimento Faz de vida esse momento Só pra não te magoar Pra não te magoar Fui cantar pra te cantar Pra não te magoar Vim aqui pra te buscar Pra não te magoar Quero ver você tão gostando Pra não te magoar Desde aqui que eu vou voltar Tava doido pra te ver Agora sim Pra não te magoar Vim aqui pra te buscar Pra não te magoar Quero ver se eu não gostar Pra não te magoar Eita que eu vou voltar Pra não te magoar Vou cantar pra te cantar Pra não te magoar E aqui vai te buscar Pra não te magoar Quero ver se eu não gostar Pra não te magoar Sonhei que um dia O astro rei a terra descia Secava as águas do mar E não mais anoitecia Só voltava a chover A noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira Sonhei que um dia O astro rei a terra descia Secava as águas do mar E não mais anoitecia Só voltava a chover A noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira Irredutivelmente ela dizia não E Saturno em vão O filho e seu anex Ela nem ligava Para a estrela d'alba Nem ouvia a súplica Dos menestrés E o sol ficava mais e mais Abrasador Cego de amor Aí eu me queimei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou O galo cantou Feliz eu acordei Mas sonhei Sanhei que um dia O astro rei a terra descia Secava as águas do mar E não mais anoitecia Só voltava a chover A noite e as estrelas Se a lua fosse a sua companheira Se irredutivelmente ela dizia não E Saturno em vão O filho e seu anex Ela nem ligava Para a estrela d'alba Nem ouvia a súplica Dos menestrés E o sol ficava mais e mais Abrasador Cego de amor Aí eu me queimei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei No auge da trama Eu caí da cama O galo cantou Feliz eu acordei Ainda bem que é só um sonho Mas serviu de admiração Vou pegar a minha prainha E fazer mais um samba Porque ela merece Vanessa É esse brilho em seu olhar Me querendo perguntar O que vai acontecer É, pois é Só você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Me mande um aviso E diz com um sorriso Se ainda é preciso Desfaxar Será Tanto faz ou tanto fez Eu esbarrei na timidez Tropecei na luz Do nosso olhar Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Pois é Esse brilho em seu olhar E querendo perguntar O que vai acontecer É, pois é Só você pode explicar Onde anda o meu olhar É tão fácil perceber Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se ainda é preciso Desfaxar Será Tanto faz ou tanto fez Desbarrei na timidez Tropecei na luz Do nosso olhar Me mande um aviso Me diz com um sorriso Se eu posso de um sonho Despertar Será Que o amor aconteceu Será Ou será que é sonho meu Ou será que o amor se deu Brilhante a mim No primeiro ato Estava escrito assim Que o nosso amor Não mais teria fim Palco iluminado Luzes sobre mim Dia de estreia Duas bocas querendo sorrir Tinham dois cenários Só eu que não vi Só eu vi as rosas Do meu camarim Estava escrito Nosso amor Não mais teria fim Quando a cortina se abriu Não tinha ninguém pra aplaudir Mas como um bom ator Eu consegui Representa Vou contracionar Com a dor Tudo em nome do amor Eu vou fingir Brincar de mentir Sorrir ao invés de chorar Mas como um bom ator Eu consegui Representa Por contracionar Com a dor Tudo em nome do amor Eu vou fingir Brincar de mentir Sorrir ao invés de chorar Estava escrito Nosso amor Não mais teria fim Quando a cortina se abriu Quando a cortina se abriu Não tinha ninguém pra aplaudir Mas como um bom ator Eu consegui Representa Por contracionar Com a dor Tudo em nome do amor Eu vou fingir Brincar de mentir Sorrir ao invés de chorar Mas como um bom ator Eu consegui Representa Por contracionar Com a dor Tudo em nome do amor Eu vou fingir Brincar de mentir Sorrir ao invés de chorar Mas como um bom ator Eu consegui Eu consegui Eu consegui Representa Por contracionar Com a dor Tudo em nome do amor Eu vou fingir Brincar de mentir Sorrir ao invés de chorar Mas como um bom ator Eu consegui Há quantas canções Já fiz pra esse amor Dizem que sou louco Um tolo sonhador Canto para alguém Que nem sequer Vem me escutar Fiz acordes No meu violão Passeando em vão Pelo salão Procurando encontrar Teu olhar Mas minha voz Não vou calar Eu vou cantar Mesmo sem meu bem O show vai continuar Quem dera que o som da emoção Me fizesse voltar Há quantas canções Já fiz pra esse amor Dizem que sou louco Um tolo sonhador Canto para alguém Que nem sequer Vem me escutar Mas a voz do coração Me diz Que o meu sonho Ainda vai ser feliz Pois é Dei de ver você surgindo Na plateia Me aplaudindo Me sorrindo E até pedindo Vim Há quantas canções Já fiz pra esse amor Dizem que sou louco Um tolo sonhador Canto para alguém Que nem sequer Vem me escutar Os acordes Do meu violão Passeando em vão Pelo salão Procurando encontrar Teu olhar Mas minha voz Ainda vai ser feliz Ainda vai ser feliz Pois é Dei de ver você surgindo Na plateia Na plateia Me aplaudindo Me sorrindo E até pedindo Vim Ah quantas canções Já fiz pra esse amor Dizem que sou louco Dizem que sou louco Um tolo sonhador Canto para alguém Que nem sequer Vem me escutar Para alguém Que venha me escutar Se eu pudesse beijar por escrito Lhe faria Uma canção De amor E assim Minha carta musicada Acordaria A madrugada Em solto o som No tom do meu violão Com você Meu sono é colorido Mesmo sem ouvir Eu fico a te sonhar E assim Sigo os teus pés Pelas estradas Quero amar A minha amada E desde quando O céu forçou de mim Desde em meu sorrir Pôs luz no meu Anocece Eu já nem sei O que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Eu já nem sei O que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Se eu pudesse beijar por escrito Lhe faria Uma canção De amor E assim Minha carta musicada Acordaria A madrugada Eu sou o som do som No tom do meu violão Com você Meu sono é colorido Mesmo sem ouvir Eu fico a te sonhar E assim Sigo os teus pés Pelas estradas Quero amar A minha amada E desde quando O céu forçou de mim Desde em meu sorrir Pôs luz no meu Anocece Eu já nem sei O que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Eu já nem sei O que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Nasceu Eu já nem sei O que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Se eu pudesse beijar por escrito Nasceu Nasceu Não tens motivos pra falar de mim Sei que fui dono por te amar assim Só fiz me perder, nem é bom lembrar Se tudo acabou, nem mesmo deu pra disfarçar Por entre as folhas, para a luz do sol É um novo dia, vejo o céu azul Não vou mais sofrer, nem vou mais chorar Se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Minha lucidez, não perdeu a vez Por uma razão, que era de aceitar Sem querer expor, a força deste amor Não vou me abater, vou voltar a amar Como as borboletas, flutu no ar Como um rostinol, segue o meu cantar Como um carretel, a desenrolar Se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Não tens motivos pra falar de mim Sei que fui dono por te amar assim Só fiz me perder, nem é bom lembrar Se tudo acabou, nem mesmo deu pra disfarçar Por entre as folhas, para a luz do sol É um novo dia, vejo o céu azul Não vou mais sofrer, nem vou mais chorar Se acabou, é porque tinha que acabar Minha lucidez, não perdeu a vez Por uma razão, que era de aceitar Sem querer expor, a força deste amor Não vou me abater, vou voltar a amar Como as borboletas, flutu no ar Como um rostinol, segue o meu cantar Como um carretel, a desenrolar Se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Se acabou, é porque tinha que acabar Pois é, se acabou, é porque tinha que acabar Música A CIDADE NO BRASIL Tudo acabado entre nós, é melhor assim Não há mais prazer nos lençóis, pra que insistir? Na vida um pega outro ganha, a regra do jogo é chorar e sorrir O que era doce acabou se chegamos ao fim Quando acabar a paixão lá no fundo do peito Dói um solução em nossa voz, por ter que desatar os nós Mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas nas sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex-amor, não se exangue comigo Pois quem fala a verdade, ex-amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arrumo as malas, arranjo outro abrigo Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Tudo acabado entre nós, é melhor assim Não há mais prazer nos lençóis, pra que insistir? Na vida um perde outro ganha, a regra do jogo é chorar e sorrir O que era doce acabou se chegamos ao fim Quando acabar a paixão lá no fundo do peito Dói um solução em nossa voz, por ter que desatar os nós Mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas nas sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex-amor, não se exangue comigo Pois quem fala a verdade, ex-amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arrumo as malas, arranjo outro abrigo Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Quando acabar a paixão lá no fundo do peito Dói um solução em nossa voz, por ter que desatar os nossos Nós, mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas nas sobras de uma emoção Só te peço um favor, ex-amor, não se exangue comigo Pois quem fala a verdade, ex-amor, não merece castigo Você fica com a casa, eu arrumo as malas, arranjo outro abrigo Ao invés de brincar de marido e mulher, seremos amigos Quando acabar a paixão lá no fundo do peito Dói um solução em nossa voz, por ter que desatar os nossos Mesmo juntos estamos sós, somos sombras da solidão Vivemos apenas nas sobras de uma emoção Um amor Vivendo em tom de liberdade É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vendo juntos a mesma paz Nosso amor É só prazer tão sem limite O mundo pode até parar e não duvide Por quanto a grande o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Nossa pureza assim continua Toda paixão Do coração Do coração Vai nos tocar Sempre O amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter O mundo pode até parar e não duvide O quanto é grande o meu amor Se a natureza distingue o sol e a lua Meu amor Nossa pureza assim continua Só vai ser Toda paixão Toda paixão Toda paixão No coração Vai nos tocar Sempre Um amor Tem que ser Vivendo em tom de liberdade Só vai ser Só vai ser É bem capaz de transcender a eternidade E me fazer te amar demais Vivendo juntos a mesma paz Nosso amor Não tem fim É só prazer tão sem limite Quero ter O mundo pode até parar E não me grite Vive pra sonhar Um perfeito amar a rede total Nosso amor É só prazer tão sem limite O mundo pode até parar E não me grite Sei que vou te amar Se morou no lugar pra ser o seu calor Um amor Vivendo um tom de liberdade É bem capaz de transcender Na eternidade Livre pra sonhar Um perfeito amar a rede total Da paixão Não tem fim Eu querer Quero ter Já não é conversa de um ou dois Sem essa que vamos deixar pra depois É um desejo que está gravado em nossa crença Real, fake, enchente, morte Seca, escândalo, doença É como se os trens lotados Clamassem até da manhã Igual ao golpe de gol Do peito do Maracanã Se os gritos de incêndio louvam a água Ao invés do fogo Desobedecer as regras Às vezes melhor o jogo Que nem a greve geral Parando pra movimentar É saca pulverizando As pedras no quebra-mar Ao qual a explosão bonita Nos dias de carnaval Percorre sobrevivência Da xera do Pantanal Varão de mim Embadindo o escuro dos celeiros Milhões de grãos Refugindo Entre as rinhas dos mineiros Como se os caminhoneiros Transportassem na abacada Ou uma memória e o futuro Cozinando nas estradas Um bebando muito louco Fica sóbrio de emoção A equilibrista solta A sombra e vem pro chão O povo abra, roda e dança Aqui a minha colar Uma só voz na ciranda Canta pra melhorar Oi, a foca é o chuim Ciranda Ciranda como sempre a queja De Marajós com fins dos tampas Ciranda pouco pra melhorar Oi, a foca é o chuim Ciranda Ciranda como sempre a queja De Marajós com fins dos tampas Ciranda todo pra melhorar Mas não é, já não é conversa de um ou dois Sem essa que vamos deixar pra depois É um desejo que está Acravado em nossa crença Real feito encher de morte Ciranda como sempre a queja É como se os três notados Clamassem a cada manhã Igual ao bom de golo No peito do Marajós com fins dos tampas Se os gritos de incêndio Louvam a água ao invés do fogo Desobedecer as regras Às vezes pegar o jogo Que nem a greve geral Parando pra movimentar Ressaca por melezando As pedras no quebra-mar Da boa explosão bonita Nos dias de carnaval Vivo de sobrevivência Das feras do Pantanal Parando em milho Embatindo o escuro dos celeiros Milhões de grãos refugindo Entre as unhas dos mineiros Como se os carinhoneiros Transportassem nova cara Com a memória e o futuro Cozinando nas estradas O bebando muito louco Fica sóbrio de emoção A equilibrista solta A sombrinha vem pro chão O povo abre a roda e dança Aqui, ali, a colar Uma só boa na ciranda Canta pra melhorar O índio é bom que é o juiz Ciranda Ciranda Por você pra quejar De Marajó São brindos pampas Ciranda Por você pra melhorar Ciranda O índio é bom que é o juiz Ciranda Ciranda Por você pra quejar De Marajó São brindos pampas Ciranda Por você pra quejar Por você pra quejar Por você pra quejar Que pena Que a primavera não é só de flores Nem a vida só de amores Rolam pedras nos caminhos Mil pedaços de carinhos Que nos fazem tropeçar Que nos fazem tropeçar Tem dó Que pena Se até o arco-íris perde as suas cores Quando as nuvens beijam o mar Se as canções já não falam de rosas Seres feitos não fazem mais trovas Conversando com o luar Por trás Por trás de toda a poesia Havia um rosto de mulher Num doce toque de magia Enfeitiçando os corações E os lampiões a meia-luz Iluminavam antigas paixões E lá se foram os violões E as canções Que não se encontram mais Que pena Que a primavera não é só de flores Nem a vida só de amores Rolam pedras nos caminhos Mil pedaços de carinhos Que nos fazem tropeçar Tem dó Que pena Que a terra a polícia perde as suas cores Quando as nuvens beijam o mar Se as canções já não falam de rosas Seres feitos não fazem mais trovas Conversando com o luar Por trás de toda a poesia Havia um rosto de mulher Num doce toque de magia Enfeitiçando os corações E os lampiões a meia-luz Iluminavam antigas paixões E lá se foram os violões E as canções Que não se encontram mais Que pena E a primavera não é só de flores E a vida só de amor Rolam pedras nos caminhos Mil pedaços de carinho, que nos fazem tropeçar Tem dó, tem lá, tem a bela polícia, tem as tuas coisas A baleia, a baleia, a baleia, a baleia, a baleia, a baleia Oi rapaziada, tô indo nessa, tá na hora Amanhã é outro dia Eu não sei o que é que eu vou dizer, quando chegar, que o sol raiar Você é brigar, por me esperar, me censurar Dessa vez coberta de razão, muitas vezes eu justifiquei O que tardei, por onde andei, é, o que passei, e o que nem sei Era fácil você me entender Sempre tardei, para chegar, da boemia Hoje bem cedo e me dispassei Entre umas e outras, muitas conversas às soltas E sempre uma saideira, assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir que estou errado No que passou, vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas, por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração, só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer, quando chegar, que o sol raiar É você brigar, por me esperar, me censurar Dessa vez coberta de razão, muitas vezes eu justifiquei O que tardei, por onde andei, o que passei, e o que nem sei Era fácil você me entender Sempre tardei, para chegar, da boemia Hoje bem cedo e me dispassei, folia Entre umas e outras, muitas conversas às soltas E sempre uma saideira, assim foi a noite inteira Hoje eu vou admitir que estou errado No que passou, vou me sentir culpado Aceite minhas desculpas, por essas noitadas malucas Tenhas um bom coração, só peço compreensão Eu não sei o que é que eu vou dizer, quando chegar, que o sol raiar É você brigar, por me esperar, me censurar Faz um dia, amor Aí rapaziada, tem que ir nessa Tá na hora, amanhã novo dia E o homem tá lá em cima olhando pra todo mundo Já foi, um abraço Essa é ae, eu vou dizer, que o sol rai E ae, eu vou dizer... Hum... E o homem tá lá em cima, só peço... Tem que ir embora, não, só peço... Tem que ir embora, não, só tem que ir embora Eu já não poderia viver Outra desilusão e viver Ver mais uma paixão morrer Outra vez dar sem receber Eu já não poderia viver Outra desilusão e viver Ver mais uma paixão morrer Outra vida sem receber Mais um ponto final Coração que amava é mal de amor Eu não quero Outro beijo maldade Eu já não poderia viver Outra desilusão e viver Ver mais uma paixão morrer Outra vez dar sem receber Mais um ponto final Mais um ponto final Coração que amava Que amava é mal de amor Eu já não poderia viver Que pena E a primavera E a primavera não é só de flores Nem a vida só de amores Música Rolam pedras nos caminhos Mil pedaços de carinhos Que nos fazem tropeçar Música 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 Por trás Por trás de toda coesia Havia um rosto de mulher Num doce toque de magia Enfeitiçando os corações E os lampirões E os lampirões da meia-luz Que iluminavam antigas paixões E lá se foram os violões E as canções Que não se encontram mais Música E a primavera não é só de flores Nem a vida só de amores Música Rolam pedras nos caminhos Mil pedaços de carinhos Que nos fazem tropeçar Tem dó Que de renar Se a teu arco-íris Tem as suas flores Quando as nuvens beijam o mar Música Se as canções já não falam de rosas Se eles terem não fazem mais trovas Ou pensando com o ar Música Por trás de toda poesia Havia um rosto de mulher Num doce toque de magia Enfeitiçando os corações E os lampirões da meia-luz Iluminavam antigas paixões E lá se foram os violões E as canções Que não se encontram mais Não se esperam Que a primavera não é só de flores Eu f견 atravesivo Lá, 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 uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, ná Rolam pedras nos caminhos Mil pedaços de carinho que nos fazem tropeçar Tem dó Que é lá Que aquela polícia ganha duas coisas Pra valer a vida, a vida, a vida Faz tanto tempo não te vejo Pensei até em matar meus desejos Talvez um abraço ou quem sabe um beijo De novo encontrar a saudade Recomeçar pelo fim e rebuscar Os caminhos que um dia me fizeram passar Por carinhos que eu pouco conhecia por já faz Tanto tempo não te vejo Pensei até em matar meus desejos Talvez um abraço ou quem sabe um beijo De novo encontrar a saudade Recomeçar pelo fim Me rebuscar Os caminhos que um dia Me fizeram passar Por carinhos que eu pouco conhecia por já faz Tanto tempo que eu procuro encontrar a minha paz Pois a vida sem você doeu, doeu e dói demais Mas você segue sorrindo Nem sequer olhando pra trás Por que já faz tanto tempo nesse escuro Já nem sei se vou te olhar Sem lembrar que por você chorei, chorei até cansar Mas são coisas do passado Por deixar de lá do prato Por deixar de lado o prato Por correndo te buscar Já faz tanto tempo que eu procuro encontrar a minha paz Pois a vida sem você doeu, doeu e dói demais Mas você segue sorrindo Mas você segue sorrindo Nem sequer olhar pra trás Por que já faz tanto tempo nesse escuro Já nem sei se vou te olhar Sem lembrar que por você chorei, chorei até cansar Mas são coisas do passado Por deixar de lá do prato Por correndo te buscar Faz tanto tempo não te vejo Pensei até em matar meus desejos Talvez um abraço Ou quem sabe num beijo De não encontrar a saudade De não encontrar a saudade Recomeçar pelo fim E rebuscar Os caminhos que um dia Me fizeram passar Por carinhos que eu pouco conhecia Pois a paz Tanto tempo não te vejo Pensei até em matar meus desejos Deixe estar Deixe estar, pois é sempre assim Você vive a procurar por mim Eu que fico a me preocupar Pra dizer Pra dizer Toda a vida foi ilusão As lindas noites foram pra encantar Já era hora de reconhecer Já era hora de reconhecer É hora de reflexão São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje quero sorrir Hoje quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda a vida foi ilusão Como estrelas de imitação Já era hora de reconhecer Já era hora de reconhecer Pra dizer Parei com o sonho Pois me vejo a acordar Tentando encontrar a paz Mas deixe estar Enquanto é tempo Eu sinto agora em bom momento É hora de reconhecer É hora de reflexão São tantas coisas Que eu pude perceber Tudo que você me fez Me fez Hoje quero sorrir Não acho graça Saudade é coisa que passa Quando se tenta esquecer Toda a vida foi ilusão Foi ilusão Com estrelas de imitação Imitação Já era hora de reconhecer Pra dizer Já era hora de reconhecer Pra dizer Eu nunca me encerro Coraja Que eu conheço Faz um ano ou mais Desde o dia em que eu perdi o sono, rapaz Acho até que exagerei, amei demais Mas agora tanto fez ou tanto faz Não quero mais, não volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho, mas no fim É uma voz dizendo assim, adeus, adeus, adeus Faz um ano ou mais Desde o dia em que eu perdi o sono, rapaz Acho até que exagerei, amei demais Mas agora tanto fez ou tanto faz Não quero mais, não volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho Mas no fim é uma voz dizendo assim, adeus, adeus, adeus São as trapaças da paixão que trazem o churro e a solidão Meu Deus, eu fico a perguntar Se é pra tirar pra que é que deu, se não é nisso Pra que é que deu, se era pra depois tirar Por isso eu preciso de um outro amigo Pra repousar Um atalho que leva uma luz a um abrigo Pra descansar Guardar as lembranças que tragam comigo Pra sonhar Pois o meu coração diz que o amor valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Um ano ou mais Desde o dia em que eu perdi O sono, rapaz Acho até que exagerei Amei demais Mas agora tanto fez ou tanto faz Não quero mais, não volto atrás Agora eu já sei que o tal do amor Faz sorrir, mas também causa dor No início é tudo um sonho Mas no fim é uma voz dizendo assim, adeus, adeus, adeus São as trapaças da paixão que trazem o churro e a solidão Meu Deus, eu fico a perguntar Se é pra tirar, pra que é que deu, se não é meu Pra que é que deu, se era pra depois tirar Por isso eu preciso de um outro amigo Pra repousar Um atalho que leva uma luz a um abrigo Pra descansar Guardar as lembranças que tragam comigo Pra sonhar Pois o meu coração diz que o amor valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isto acontece Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Onde a lucidez Se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que eu estaria em voar Mas cuidado não vá se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Como vai terminar Onde a lucidez Se alinhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado É Olhe pro lado Que eu estaria em voar Olhe pro lado 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 Amém. 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 Se mandarem me chamarem eu vou, sou brasileiro louco, sou da Salnago, sou do Sul, sou do Nordeste, chimarrão, cabra da peste, sou valente, eu sou Paz de Amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh